E aí, o cara pegou sua perna aqui no meio do combate, sabe o que fazer? Fala Guerreiro Ninja, eu sou o Shirozka Uzi e hoje o nosso assunto é esse. No meio do combate pode acontecer do oponente segurar sua perna e você sabe o que fazer? Eu já fiz algumas análises aqui no canal onde pessoas seguram a perna do oponente e se dão muito bem e já fiz análise aqui no canal também, onde pessoas têm a perna segurada e reagem de uma forma correta e acaba conseguindo já até eliminar o oponente. É claro que nem sempre vai ser dessa forma, não é sempre que a pessoa vai conseguir segurar sua perna, também não é sempre que você vai conseguir se desvencilhar da forma que eu vou te mostrar, tá? E claro, não é sempre que você vai conseguir nocautear o seu oponente, mas a gente precisa entender o que acontece com ela quando a pessoa segura sua perna Antes disso, Guerreiro Ninja, eu queria te pedir pra curtir, compartilhar, se inscrever no canal, clicar aqui no sininho e claro, comentar aqui embaixo se alguma vez na sua vida alguém já segurou a sua perna e se você se deu bem ou se deu mal nessa história. Pra gente começar você vai precisar entender o que? O que acontece com ele quando ele segura a minha perna? Eu vou bater nele, vou dar um chute, qualquer chute, tá? Não importa o chute agora, chute lateral, chute frontal, não importa. A gente vai dar alguns exemplos já já. Fui chutar frontal, Sérgio segurou minha perna. Qual foi a primeira coisa que aconteceu ali com o Sérgio? O Sérgio eliminou duas peças fundamentais para o combate dele, os braços. Sem braço, sem guarda. Ah, mas ele tá com a sua perna presa. Só a minha perna. Eu tô com os dois braços dele preso. Realmente, será que sou eu que tô na desvantagem? O que eu tenho que fazer aqui agora? Primeira dica que eu vou te dar, você vai trazer o Sérgio pra mais pra perto. Como? É claro que a minha perna é mais forte que os braços do Sérgio. Então eu vou dobrar a minha perna de volta. E o Sérgio cola. Normal, né? E aí em vez de você agarrar o Sérgio, qualquer coisa você vai mandar. Ei! Se a guarda tá aberta, o Sérgio cai. Daí de onde ele tá? Simples e que funciona. O Sérgio pegou minha perna, traz. Aqui você tem ataque. Seja como for. Segurei agora, não segurei, cotovelada, não importa. O Sérgio não tem guarda. Se não tem guarda, qualquer ataque aqui vai acertar. Não tem como não acertar. Só que você tem que ser oportunista. Tô lá, chutei, puxou, já traz. Aqui, ei. Vai tomar o soco na cara. Parece que você tá na desvantagem, mas nem sempre você tá na desvantagem. Essa é a primeira forma. Uma outra forma que acontece muito é quando a pessoa vai chutar a lateral. No Muay Thai você vê demais isso acontecer. O cara dá a costela pra depois abraçar. Então ele deu a costela e, bum, me abraça aqui. Essa daqui, ela complica um pouco mais pra você trazer. Mas dá, tá? Mas, você também pode pensar no quê? Grudar a cabeça e jogar a outra perna. Pra cima. Provavelmente você vai cair junto com o oponente, mas esse joelho tem muita chance de pegar. Se ele estiver segurando você com as duas mãos. É normal a ajoelhada chegar com muita potência? Simplesmente porque eu preciso fazer esse movimento. E o Sérgio ou vai tomar na região de o dano, ou vai tomar de o dano, tá? Mas o mais comum é tomar na região de o dano. Mas ela vem com muita força. E é claro que o Sérgio está sem guarda, como eu tinha falado. Uma outra que acontece bastante é quando você joga a perna pra cima. Fui jogar o chute alto e o Sérgio segurou dessa forma. Pau! E agora? Olha lá como ele me joga pra trás. O que fazer? É difícil? Ah, mas o meu alongamento tá ótimo. E daí? Você acha que eu quero ficar perto dele? Não quero. Ah, mas o meu alongamento não tá bom. Olha o que acontece se o Sérgio chutar. Chuta lá, Sérgio. Chutou. Segurei. Ah, mas o alongamento do Sérgio é bom. Tá bom. Só que se eu fizer isso aqui, o Sérgio vai pro saco. E aí? Não é legal pra ele. Ou seja, o que ele teria que fazer neste momento? Aí a gente tem um grande e grave problema. Se o Sérgio está com a minha perna muito alta, eu não só estou completamente exposto na outra perna de base, que se o Sérgio me chutar, então minha perna tá lá. Se o Sérgio me chutar aqui, ele quebra meu joelho. Certo? Então eu tô com um problema muito grave aqui. Eu não tenho defesa e não dá. Então só resta um jeito pra você. Você vai precisar já tentar agarrar esse braço que o Sérgio tá segurando direto. Então ele subiu lá. Sobe lá. Você vai tentar agarrar esse braço e trazer ele pra você. Se você não conseguir fazer isso, se joga no chão. Vai pro chão com ele. Então ele grudou sua perna, não teve jeito. Bom, mandei. Mal grudou, não teve jeito. Vai pro chão aqui e já se arma. É menos arriscado você ir pro chão e esperar o oponente vir pra cima de você, do que você deixar ele segurando sua perna. Porque um chute no joelho acabou seu joelho. Complicado pra caramba quando chute alto. Por isso que a gente fala o tempo todo. Na rua, chutes altos não são uma opção boa. Tem tudo pra dar errado. Você pode escorregar, você pode se dar mal. Ótimo. Entendemos como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer pra se defender se o cara segura a minha perna, tá? Agora, o que que eu também posso fazer se eu sou o cara que segura a perna da pessoa? Vamos pra passo a passo, pensando da mesma forma que a gente falou quando atacou. Então o Sérgio me atacou, fez o ataque frontal. Eu não posso deixar esse pé chegar aqui, certo? Eu vou ter que grudar esse pé. Bum! Abaixar. Grudar esse pé. Preciso deixar esse pé preso aqui em mim, certo? Ó a mão do Sérgio chegando lá. Então o que que eu tenho que fazer aqui? Já que eu tô com essa perna aqui, eu vou distanciar. Já que a base dele é uma só. E o Sérgio vai começar a vir na minha direção. Vou começar a vir pra trás pro Sérgio vir junto comigo. Mas repara que se eu vier devagar pra trás, o Sérgio não cai. Então o que que eu tenho que fazer? De uma vez, o Sérgio vai começar a ir pro chão. Daqui eu vou buscar ataque. Eu tenho que jogar o Sérgio no chão. É a melhor opção eu ir pra trás? É por causa do ataque. Mas tem uma opção que pode funcionar também, que é aquela de você virar o jogo aqui. Ele chutou, você percebeu, você errou. Vai pra cima agora. Claro que o Sérgio vai cair. Desse jeito que ele tá, eu posso chutar de baixo também. Eu posso chutar testículo. Posso chutar a perna de baixo. Mas qual é a minha guarda aqui? A perna dele. Se eu seguro o Sérgio aqui e não jogo o pé dele pra cima, ó a minha guarda. Certo? Puxa lá o pé, Sérgio. Eu começo a ir na direção dele, ele me bate. Então o que que eu faço? Grudou a perna. Joga ela pra cima. E aí se o Sérgio vier aqui, ó. Não tem o que fazer. É claro que isso não vai dar tempo, tá? Porque o que que eu vou fazer agora? Vamos testar esse alongamento. Vim! Vai pro chão. E aí? O jogo vai continuar no chão. É bom a gente lembrar um detalhe. O alongamento da pessoa, ele só vai interferir até certo ponto. Ah, mas o alongamento é ruim. Tá bom. Melhor pra você até. Mas o alongamento é bom. É, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas você vai ter que levantar essa perna aí até ele cair. Lembra sempre de que quando você for jogar o oponente no chão, não é só jogar no chão e sair. O jogo já começou. Ele já tentou te chutar. Então você precisa ir pra cima dele e bater. Chegou o momento. É o momento, eu sempre falo que não é pra você exagerar, mas ele tentou te chutar. Momento de acertar o oponente. Inclusive um vídeo que eu já postei aqui do lutador de MMA, que o rapaz vem chutar ele frontal. Ele pega o pé do rapaz, puxa o rapaz. Aí o rapaz já se desequilibra e meio que vai sentando e aqui ele manda. Bum! E já manda o soco aqui. Ele mesmo. Já manda e acerta. E aí? Nocautei o menino. O que tem que ficar claro é que existe uma vantagem. E a vantagem não é onde você acha que ela tá. Se você for a pessoa que segura a perna, você só tá na vantagem se você rapidamente agir pra que ele caia. Ficar segurando a perna não vai funcionar. E a segunda coisa que você precisa entender é, se ele estiver segurando a sua perna, ele perde a guarda. É só você entrar socando, só entrar atacando da forma que você já deve saber. E se não sabe, vai aprender com o tempo. Mas você tá muito na vantagem. Qualquer ataque que você imaginar, ele entra aí. Não tem como. Ele tá segurando a minha perna, dedo no olho entra, soco na garganta entra, soco no nariz entra, cruzado entra. Recapitulando, se alguém segura a sua perna, entenda de que a vantagem é sua. Se você segura a perna de alguém, joga logo esse cara no chão e senta a mão nele. Porque você precisa resolver e salvar a sua integridade. Vai? Certinho, Sérgio? Conseguiu entender? Tá tudo bem? Vou deixar um bônus pra vocês, que é de um vídeo que já tá aqui no canal, que eu vou colocar aqui no card. Que é daquele giratório que acontece numa luta de MMA. Quando o rapaz segura a perna e, sem querer, ele leva essa perna ao invés de ir pra cá, pra abrir a base, ele leva pra lá. E ele fica com essa exposição. O que acaba acontecendo lá? Ele salta batendo um chute que a gente chama de Ushiru Mawashi Kakatugeri. Tá? Ou até mesmo o Tobi Ushiru Geri. Né? Ele chega... Como ele salta é sempre um Tobi. Tá? Então poderia ser Tobi Ushiru Mawashi. Ou aqui Tobi Ushiru Geri. Que é aquele que ele salta e... Pau! Bate com esse pé daqui. Claro que eu não vou chutar o Sérgio. Mas vocês entenderam de que ele pega e ele faz isso aqui, ó. Ele salta e... Pau! Chuta ele lá atrás. E acerta no rosto. Dá uma olhada no vídeo. Eu deixei aqui no card pra vocês. Porque esse vídeo é sensacional e o nocaute é brutal. Hai! Te vejo no próximo vídeo. Limpô! Tobi Ushiru Geri.